Olá, galera! Meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab, e hoje vai ser mais um vídeo sobre o TrueNAS. Nesse vídeo específico, nós vamos mostrar um pouco mais sobre o TrueNAS Scale versão 23.10. E essa versão nova, acredito que vai ter muitas modificações e muita estabilidade comparada à versão anterior. Por que eu estou falando comparada à versão anterior? Isso porque, em um dos vídeos anteriores, eu mostrei como você poderia instalar o TrueNAS Scale, e nesse TrueNAS Scale, instalar diferentes aplicativos, fazer diferentes instalações, porém, com essa nova versão, tudo muda. E, além do mais, você vai ter muito mais aplicativos, uma versão mais gráfica e mais estabilidade nessa questão do TrueNAS Scale, na qual, na versão que eu mostrei, ele teve alguns bugs, algumas coisas não funcionavam de modo correto, e desse jeito, foi corrigido e agora está funcionando mais claramente. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas, antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar o que nós vamos fazer e quais são as modificações, nós temos que entender o básico. Então, se a gente vir aqui na minha tela, eu estou mostrando o TrueNAS. O TrueNAS, aqui seria o site oficial, na qual tem várias utilizações por diferentes companhias, e ele é um sistema bem estável. E agora, nós vamos tentar entender um pouco mais sobre o TrueNAS, uma versão específica, que seria o TrueNAS Scale. Então, se eu abrir aqui o TrueNAS Scale, ele aparece que esse TrueNAS Scale, não fala a versão ainda, mas nós estamos na versão 23.10, que ele fala como requisito necessário, seria pelo menos dual-core, 8GB de memória RAM, é recomendado a 16GB, 16GB de boot, então ele vai precisar de um HD do S16, eles falam para fazer identificações, ou duas cópias idênticas, um aviamento network, e acabou. Não tem a necessidade de fazer RAID, ou RAID card, e outras coisas. Então, aqui, nós vamos apertar não, não quero assinar, eu sugiro você fazer, e agora tem a opção de fazer o download do TrueNAS Scale versão 23.10. E é essa versão que nós vamos estar utilizando. Aqui no Note Release, esse Note Release foi modificado a última vez, no dia 31 de 10 de 2023, então, mais ou menos um mês, um mês e um pouquinho atrás. E agora, ele começa a falar quais são as modificações, a versão que nós vamos estar utilizando de Cobia, e aqui, o que ele está fazendo. Mas, não se preocupe, nós vamos entender um pouco mais sobre essa nova versão. Para isso, nós vamos fazer esse download. Uma vez que eu não quero instalar fisicamente uma máquina, eu vou estar utilizando uma máquina virtual, porém, eu sugiro você instalar uma máquina, porque vai ser mais estável, menos chance de problema, e basicamente vai funcionar bem melhor. Então, nós vamos rodar na máquina virtual, porque após eu terminar esse vídeo, eu vou deletar esse TrueNAS, então, por isso mesmo que eu não vou perder tempo para isso. Então, no meu caso, eu já criei uma máquina virtual aqui, só mostrando rapidamente o que seriam as configurações que eu tenho. Eu teria um HD de 25, que seria o meu OS, teria um HD de 50 GB e um HD de 5 GB. Eu poderia fazer dois HDs de 50 GB para fazer um Mirror, mas, no meu caso, um HD de 50 e um HD de 5 está o suficiente. Outra coisa, eu estou fazendo o Bridge diretamente ao meu cabo de internet, então, desse jeito, teria acesso externo e o meu roteador identificaria esse sistema com o computador próprio e disponibilizaria um IP específico para ele. Então, agora nós vamos iniciar. Eu já coloquei o CD. Se por acaso você estiver utilizando um USB, faça com o Balena Edge a gravação nesse USB, e depois você vai inserir no computador. Uma vez que você inseriu o computador e esse computador iniciou, ele vai começar a rodar essa informação com o JunasiSki Installation. Nós vamos clicar em Enter. E agora nós vamos fazer a instalação. Eu vou pular um pouco essas etapas de instalação, porque pode demorar um pouco de tempo, e eu não quero que demore muito tempo esse vídeo, por isso mesmo que eu vou cortando algumas etapas. Então, nós vamos esperar inicialmente. Agora, com essa versão, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos colocar em instalar. Nós vamos escolher o HD que nós queremos instalar. Então, vai ser o HD de 25 GB. Uma coisa interessante é que ele não apareceu esse HD de 5 GB, porque o mínimo recomendado é 16 GB. Então, você não vai conseguir gravar em um pendrive de 8 GB, vamos falar. Ele fala que é recomendado você deixar um sistema fixo, não USB, porque se por acaso você desconectar ele, todas as suas configurações vão ser perdidas. Então, nós vamos colocar sim, eu quero. Nós vamos configurar administrador como user, e nós vamos colocar minha senha. Guarda essa senha, por causa que se por acaso você perder essa senha, você não vai conseguir acessar o seu trunado. Então, tenha isso em mente. Agora, ele fala se por acaso você quer permitir esse formato de boot EFI. No meu caso, eu vou colocar sim. Se por acaso você não quiser, porque você está usando um computador muito antigo, você coloca não e acabou. Uma vez esse sistema instalado, ele vai aparecer essa informação que o seu sistema foi instalado. Então, nós podemos remover o SD card e nós podemos ir para a próxima etapa. Então, vamos fazer isso. Quando você reiniciar esse computador, a primeira coisa que vai aparecer vai ser turn on as a scale, e se você não clicar absolutamente nada, ele vai começar automaticamente. Então, agora vem a etapa chata, que ele vai fazer toda a configuração, e uma vez que terminar toda essa configuração, ele vai aparecer a tela na qual vai te permitir que você acesse o IP específico dessa máquina. Então, agora é o momento que nós vamos ter que esperar para isso. Uma vez que a instalação foi feita com sucesso, você vai ser essa tela na qual ele vai falar qual seria a web page para se acessar, o IP address que teria a disponibilidade para você acessar. No nosso caso, vai ser 192.168.1.254, e aqui seriam algumas configurações locais que se poderia fazer. No meu caso, eu não vou fazer absolutamente nada, eu vou entrar diretamente nesse IP address e começar a fazer minha configuração. Então, nós vamos fazer isso. Uma vez nesse IP address, você tem que logar com um administrador, então você vai colocar admin, e assim que você configura anteriormente, vamos dar enter. Agora, nós temos o nosso Junas Scale versão 23.10.0.1. E ele está rodando há cinco minutos atrás, ele teria 8 GB de memória RAM, teria uma internet de 1 GB, que seria o 2Sper, e agora teria 4 cores como mínimo. Tem alguma coisa a mais que eu preciso prestar atenção aqui? Não, não tem mais nada, porém nós precisamos fazer a primeira instalação. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é criar o nosso Pool. Por que nós vamos criar esse nosso Pool? Porque nós temos que ter um HD ou um sistema na qual nós vamos utilizar esse sistema para a utilização do nosso TrueNAS, ou pelo menos esse HD que seria instalado todos os meus aplicativos. Então, nós vamos vir aqui em Storage e vamos criar um Pool. De cara, ele vai aparecer essa tela na qual vai te perguntar qual que o Pool, qual que é o nome desse Pool que nós vamos estar criando. Então, eu vou colocar Home. Se por acaso eu quiser encriptar esse Pool, eu posso selecionar a encriptação, vou selecionar o tipo de encriptação, e ele já avisa na minha tela que, se por acaso eu perder minha chave de encriptação, ou perder qualquer coisa, meus dados serão perdidos. Então, tenha isso em mente. No meu caso, eu vou cancelar, e eu não quero fazer nenhuma encriptação. Vou colocar Next, e nós vamos escolher qual que é o tipo de layout que eu tenho. Porque eu só tenho um HD, vai ter que ser Single. Se eu tivesse dois HDs, eu poderia fazer Mirror ou Strip. Se eu tivesse três, eu poderia fazer Rate 5, e mais que isso, Rate 6. Então, no meu caso, olha aqui o que ele está falando, seria Rate Z, ou Rate 1. Então, eu precisaria pelo menos três HDs nesse caso. No meu caso, eu vou colocar Strip. E agora, eu posso escolher qual que é o tamanho do espaço. Então, eu vou selecionar o de 50 GB. Se por acaso eu tivesse mais HDs, ele ia aparecer 100 ou mais. Ou eu posso selecionar manualmente, e fazer essa configuração manualmente. No meu caso, eu selecionei 50 GB, e vou colocar Next. E agora, ele vem a questão de Log. Se por acaso eu quiser fazer um Open Write Cache. O que eu sugiro? Você utilizar Mirror, quando você estiver fazendo Cache, porque ele vai fazer a gravação, primeiramente nesse Cache, e depois ele vai fazer a gravação do seu sistema. Porque eu não estou preocupado com isso, eu vou usar como Strip, e nesse caso, esse HD de 5 GB seria um SSD. Por isso mesmo que ele vai funcionar de modo mais rápido. Agora, eu posso vir aqui, Next. Eu posso fazer um Active Drive para fazer um VDEV. Se por acaso um desses Drive falharem, eu posso pular essa parte. Na questão de Cache, eu poderia fazer esse LR2 Cache. Seria um Cache Leitura. Nesse caso, não há necessidade de fazer Strip, ou não há necessidade de fazer Mirror nesses dados, porque ele simplesmente vai gravar um Buffer. Diferente desse Log, que ele seria um dado específico, esse aqui seria só um Buffer que ele estaria criando, que ele, principalmente, os arquivos que você acessa mais frequentemente. Então, nós vamos apertar Next. Meta, nós não precisamos se preocupar com essa etapa. E nós não precisamos se preocupar com essa etapa também. E agora, ele vai fazer um Overview para mim. Uma das coisas que ele fala é que, se por acaso você utilizar o LogDev, então, seria o Write Cache, na qual ele gravaria primeiramente nesse SSD, e depois, ao tempo, quando ele não está utilizando muito, ele gravaria no HD normal. O problema disso é que, se por acaso falhar esse HD de 5 GB, todos os dados que teriam gravado nele, perderia. Por isso mesmo que ele recomenda, ele fala que é realmente interessante você utilizar Dual, ou pelo menos Mirror nesses HDs, na qual, se falhar um dos HDs, você continua tendo os dados do outro HD, e ele vai fazer a recuperação, ou pelo menos ele vai mandar todos esses dados fora desse segundo HD, para você não perder seus dados. Mesmo assim, nós vamos colocar Create Pool, e ele fala, todos os seus dados vão ser eletados, não tem problema nenhum com isso, eu vou colocar Continuar, e ele vai começar a criar esse Pool. Porque o meu Pool vai ser 50 mais 5 GB de cache, vai ser super rápido, então nós vamos esperar alguns minutinhos até ele terminar. Uma vez que ele terminou de fazer o Pool, ele vai aparecer as informações do meu Pool. Se a gente olhar aqui, topologia, seria quantos HDs que eu teria, e ele já dá um aviso, que ele fala que não tem redundância, então se esse HD de 50 GB falhar, todos os dados estão perdidos. Se por acaso você tiver redundância, ele não vai avisar isso. Outra coisa que eu esperaria, é que ele falaria essa mesma informação, redundância, na questão de cache. Porque todos os dados estão sendo gravados, inicialmente, nesse Vlock Cache, e depois disso são gravados no meu HD. Então, se por acaso esses 5 GB falharem, todos os dados que estariam gravados nesse cache são perdidos. Se por acaso você só quiser aumentar a velocidade de leitura, mas não necessariamente escrita, você pode utilizar o próprio cache, na qual esse cache seria só um cache de leitura, mas ele não gravaria nada nesse sistema. Então, nós olhamos aqui quanto está sendo utilizado, nós podemos criar alguns reportes para verificar qual que são os dados, quanto que foi gravado, qual que são a utilização dos meus HDs. Porém, eu não preciso fazer isso, porque esses HDs são novos e estão vazios. Então, não vai fazer muita diferença nenhuma verificar essas coisas. A próxima coisa que nós temos que verificar seria o nosso CFS. Então, se por acaso eu clicar Scambling, ele vai fazer a varredura e vai verificar se por acaso tem algum dado corrupido nesse teu sistema. Lembrando, no momento nós temos o nosso pool, mas nós não temos nenhum dataset, então, desse jeito, você deveria criar seus datasets. E esse dataset é um pouco diferente, você pode vir aqui, Create Dataset, você seleciona onde que ele vai gravar, o nome desse dataset seria data, algum comentário, qual que seria a formatação, compressão, e assim por diante, e vou apertar salvar. Então, agora nós já temos o nosso dataset, se eu quiser acessar esse dataset, eu vou vir agora na parte de serviço, shares, e vou compartilhar através do Samba o meu dataset. Teria muitas outras opções que nós podemos fazer nesse vídeo, mas o que eu quero mostrar nesse vídeo específico seria a questão de apps e o que mudou realmente. Available Apps, e se eu clicar em Cheque Available Apps, ele já apareceu que teria 99 aplicativos diferentes. Isso que seria uma diferença desse Trunazes Key diferente das outras opções. Então, antes nós tínhamos que vir agora na questão de repositórios e criar novos repositórios para criar esses novos aplicativos. Desse jeito, todos esses aplicativos estão aqui, eu posso vir em All News, e posso verificar o que ele está aqui, e teria 99 aplicativos diferentes. Então, ao invés de você ter que configurar manualmente, você simplesmente vai vir aqui, vamos supor que eu quero instalar o Nextcloud, eu vou colocar Setup.installation, Setup.com.home, ele já vai criar um dataset específico para esses meus aplicativos, eu vou colocar Choose, e agora ele vai fazer essa configuração inicial do meu dataset. Agora ele dá essa informação, antes eu posso colocar Confirmar e Aceitar, não teria muita opção, se eu colocar Rejeitar não tem como fazer a instalação, e ele vai começar a dar as opções. Então, agora na instalação de todos os aplicativos, vão seguir exatamente as mesmas etapas, ele vai falar qual é o nome do aplicativo que você quiser fazer, a versão que você quer utilizar, se por acaso eu quero configurar um certificado, eu poderia colocar não, ou Tsunar certificado, lembrando, se eu colocar o Tsunar certificado, ele vai verificar qual seria o meu proxy, no meu caso, depois eu vou instalar o Proxy Manager, ou o Cloud Fire Tunnel, então para mim tanto faz. aqui seria o host que eu estaria utilizando, o meu usuário admin, minha senha, está como ChangeMe, então nós vamos trocar, aqui seria onde que seriam os dados que teriam salvado, e assim por diante. O mais importante que você pode fazer, é na questão de volume, se por acaso eu quiser instalar um volume específico, uma localização específica, agora aqui que seria esse momento. No meu caso, o volume original do Tsunar, se está tranquilo, posso ir até o final e colocar, instalar. Então agora ele vai fazer toda a instalação, toda a configuração, inicialmente ele vai criar esse dataset, e depois que estiver instalado, você vai poder acessar, e agora, porque nós vamos ter o próprio Proxy Manager, o Cloud Fire Tunnel, com o aplicativo do Tsunar, você não precisa instalar absolutamente nada, não precisa ter uma máquina virtual, você não precisa procurar os aplicativos, porque tem 99 aplicativos diferentes. Então se a gente voltar agora na questão de aplicativos, de novo, e colocar Discover Application, então aqui na questão de aplicativos, ele já apareceu qual que são os aplicativos que estariam rodando, e o que que estaria demorando para ele rodar. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer uma história desse aplicativo, qual que seria as portas e configurações, então ele estaria utilizando a porta 9001, aqui seria a versão do Docker que ele estaria utilizando, e qualquer outra configuração que você quer. Quando esse aplicativo for instalado, eu posso colocar o Web Portal, e daí eu vou ter acesso a esse turno. Mesmo assim, nós podemos descobrir outros aplicativos, e podemos instalar o Photo Prisma, Collaboration, se eu vir em todos os aplicativos, aqui já de cara teria o Cloudflare Tunnel, então nós poderíamos estar utilizando o Cloudflare Tunnel, nós poderíamos utilizar o Home Assistant, nós poderíamos utilizar outros aplicativos, de acordo com a minha necessidade. Então desse jeito, nós temos muito mais aplicativos, que vai ser uma instalação muito rápida, clicando nesses aplicativos, e por trás você vai ter todo o sistema estável do TrueNAS, para garantir que o seu sistema está seguro, está estável, e os seus dados estão protegidos. Se por acaso você quiser mais vídeos sobre esse TrueNAS, versão 23.10, como que você poderia configurar usuários, e assim por diante, basicamente ele é bem parecido com a versão anterior, mas se você realmente quiser, deixe seu comentário, e eu vou tentar postar um vídeo sobre isso. Então se você gostou desse vídeo, achou interessante, não deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e te vejo na próxima. Tchau!